Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar dessa flor linda, o óleo de prímula. O óleo de prímula para a pele é um óleo vegetal extraído na pressão a frio. Contém alto TO de ácido gamalinoleico, ácido graxo, ajuda na diminuição de inflamações. Ele faz parte da família do ômega 6, doenças reumáticas, artrite, combate tudo isso, combate os radicais livres da nossa pele, prevenção contra eczemas, dermatite, alergia e descamação da nossa pele. O problema de pele, se você sofre com a pele extra seca, pele ressecada, rachada e escamando, essa dica é para você utilizando o óleo de prímula. Pode ser usado em toda a pele, no corpo e também no nosso cabelo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tá começando mais uma dica de beleza. Você aí que tem a pele extra seca, você que tem a pele craquelada, uma pele envelhecida e não sabe mais o que aplicar em sua pele, pois hoje eu trago para vocês apenas um produto que vai salvar a sua pele em geral. Essa dica você pode estar utilizando em qualquer região do seu corpo e até mesmo em seu cabelo. Tá chegando aqui e gosta de dicas de beleza? Seja muito bem-vinda, meninas e meninos. Não esquece do seu gostei, que é muito importante se você gostar para avaliar e eu saber que vocês gostaram da dica e eu trazer para me trazer mais dicas assim como essa aqui nesse canal. E olha, não esquece também de me seguir lá no meu Instagram e se inscrever aqui se você quiser receber todos os dias dicas em geral de beleza. Bom gente, então vocês viram aí um pouquinho sobre o óleo de Prímula. Para quem não conhece, Prímula é umas florzinhas muito lindas e maravilhosas que geralmente quem tem elas são as nossas avós, né? Porque elas são muito belas e encantam muito a casa da gente. Bom, essas flores mais conhecidas como Prímula, né? Ela tem variedades de cores, amarela, vermelha, branca, azul, roxa, gente, em geral, né? Vou mostrar para vocês aí um pouquinho de como que ela é, tá? A mais conhecida como esse aqui, né? Que é o óleo de Prímula, que vocês viram aí. Gente, agora eu vou ensinar a você o passo a passo, como que você vai cuidar da sua pele e do rosto, tá? E se você quiser aplicar em outra região também. Essa dica, ela é para ajudar a eliminar o ressecamento, craquelamento, aquela pele toda craquelada, escamando. Se você tiver uma pele escamando, uma pele embranquecida, gente, sabe? Quando você toma banho, quando você sai do banheiro, sua pele está trincando e tudo esbranquecida. Então, a sua pele vai ser tratada com apenas esse óleo. Além disso, que ela, além de tratar, ela vai hidratar profundamente a sua pele, ajudando a amenizar as marcas de expressões. E esse óleo, você também pode ajudar aí, pode ser utilizado na sua pele para estar melhorando, gente, ó, a sustentação da sua pele. Bom, vocês viram aí um pouquinho sobre o óleo. Eu vou indicar você usar uma esponja assim, ó. Sabe aquela esponja, aquela bucha que compramos aí no Brasil? Bem baratinho, você que tem aí na sua casa uma plantação, ó, até mesmo no meio da rua, gente. Tem uns lugares aí, meio no meio do... É, tem uns lugares aí no meio do mato que você encontra essa bucha. Você pode pegar lá uma, né, e vamos utilizar na nossa pele, gente. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar aquele óleo de prímula, o restinho que tá aqui, gente, vocês viram que eu usei? Eu vou colocar aqui algumas gotas na minha mão, tá? Vou colocar aqui algumas gotas e eu vou aplicar em minha pele. É indicado você aplicar durante a noite, durante o dia, o horário que você quiser aplicar essa dica na tua pele. Aí você vai pegar a mão, ó, esse processo eu já ensinei pra vocês várias vezes. Vai fazer isso aqui, gente, até esquentar esse óleo e aí você vai ativar a circulação da sua pele, né? E também essa dica vai ajudar a estimular o colágeno e ativar o colágeno na sua pele. Por isso você tem que fazer isso aqui, gente, ó. Esquenta a sua mão com óleo e aí você vai tratar da sua pele dessa maneira, com apenas um ingrediente, independente da idade, tá? Tem muitas jovens aí com a pele muito seca, craquelada. Gente, esquentou! Você vai aplicar com a pele limpa, vai aplicar em toda a sua pele, na olheira, que também resseca bastante. E se você quiser usar pra remover maquiagem, ela também ajuda a remover. Você pode fazer isso na sua pele e depois estar lavando, né, a tua pele. Aplicou em toda a sua pele do rosto, aplique em tudo, gente, em toda a pele mesmo. Em toda a pele. Você pode deixar ela agindo um pouquinho, né, na tua pele. Apliquei, você vai vir com a bucha e vai fazer esses movimentos, porque esse movimento você já ativa o colágeno, melhora a circulação da pele na região e também já remove as células mortas e fazendo que esse óleo aqui seja absorvido na sua pele. Então você vai fazer esse movimento e não precisa fazer muito não, gente. Poucas vezes mesmo. Você pode fazer em cada lugar que você aplicar, ó, assim, ó. Você faz três vezes, já tá bom. E não é pra esfregar. É pra... Não é pra esfregar, é só pra passar assim, ó. Sem agredir a sua pele. Tá? Aí você vai fazendo em todo o seu rosto. E olha, ele absorve muito rápido, gente. Principalmente se você tiver com a pele muito seca, você vai sentir que a sua pele absorveu tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas é importante fazer esse passo, gente, por quê? Porque isso aqui vai remover aquela parte branca, aquela parte esbranquecida da pele, tá? Então você pode estar fazendo com isso aqui, com a redinha, com outro tipo de material, tá? Então se você quiser não fazer também, você pode. Ou senão você pode só aplicar. Tá? Aí você aplica em toda a sua pele. Gente, a sua pele vai absorver tudo esse óleo. Como eu expliquei, se a sua pele tiver extra seca, vai ser coisa de segundos, ela vai absorver tudo. Aí vai de você, se você quer lavar a pele ou se você quer manter ela assim por algumas horas, né? Por quê, gente? Além dela ser fácil de ser absorvida, esse óleo, ele hidrata profundamente. Então todo esse óleo, ele vai ser absorvido pela sua pele e vai estar hidratando profundamente a sua pele. Fazendo com que a sua pele fique hidratada dentro e fora também. E aí você já sabe, né, amiga? Tu vai ter uma pele radiante com essa dica. Agora, onde você vai encontrar esse produto? Bom, gente, em alguns supermercados, naquelas seções que vendem óleos vegetais, você pode encontrar. Eu vou mostrar pra você aqui qual é o tipo de óleo que você pode encontrar com facilidade. Se você não encontrar no supermercado, você pode encontrar em lojas de produtos naturais. Viu como é fácil encontrar? Não é caro, vale muito a pena. Esse óleo pode ser bebido assim como eu já ensinei vocês o óleo de uva, que você pode beber duas colheres por dia para a saúde. O óleo de prímula, além dele ajudar a regular TPM, ele também ajuda a regular os sintomas da menopausa. Então se vocês quiserem mais dicas sobre isso, comentem aqui e outras pessoas vão curtindo esse comentário pra mim saber que vocês querem bastante, tá? Meus amores, viram que dica simples? Muito facinho, não é? Com apenas um ingrediente, você vai aplicar em toda a sua pele. A sua pele vai absorver. Você já vai estimular o colágeno, melhorar a circulação, ativando a circulação com uma esponja, né? Uma bucha. Se você quiser, se você não quiser, você só aplica. Deixe agir por algumas horas. Se quiser, lavar, lave. Se não quiser, fique com ele agindo. Pode aplicar em qualquer horário, sem restrições de horário. E olha, eu tenho certeza que uma aplicação, você vai ficar muito contente com o resultado. E aí, gostou da dica? Viu como é simples? Eu espero muito ter te ajudado. Então se você gostou, não esquece do seu gostei. Quer mais dicas sobre dicas do óleo de prímula, principalmente para TPM e os sintomas da menopausa? Então comentem aqui, deixe muito gostei, que eu venho correndo com mais dicas sobre esse óleo. Não esquece de procurar esse óleo, porque a Flor do Oriente e eu venham trazer milhões de dicas para vocês. E quando vale a pena o investimento em um óleo, um óleo vegetal, gente, eu trago para vocês, né? Então é mais uma dica que super vale a pena. E é uma dica que eu tenho certeza que você vai ficar muito contente com o primeiro resultado aí, tá bom? Meus amores, vou finalizar esse vídeo. Eu espero muito ter te ajudado. Se você gostou, não esquece do gostei. Fiquem todas com Deus, meninas e meninos. E até a próxima dica. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho